Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. As negociações envolvendo a renovação do contrato, ou a saída do goleiro Maílson, para outro clube, vai virando uma verdadeira novela a ser acompanhada pelos torcedores do Leão. Vivendo sua grande fase na carreira, o goleiro vem sendo peça fundamental no time do esporte, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Nos últimos meses, a direção do esporte tem tratado a renovação do contrato do goleiro, como uma das prioridades do clube, porém tem esbarrado nos interesses do staff do atleta. A preocupação da direção do Leão, se dá porque caso não assine um novo vínculo com o Leão até o mês de julho, o jogador poderá assinar pré-contrato com o novo clube, e se transferir sem custos ao final do seu contrato, em dezembro desse ano. Após o presidente do esporte, Yuri Romão, se posicionar sobre a renovação do goleiro na semana passada, admitindo a possibilidade de perder o goleiro. A partir de janeiro de 2023, outro integrante da direção de futebol do Leão, veio a público, comentar a situação. Trata-se do vice-presidente de futebol, Augusto Carreiras. Demonstrando a vontade do clube em manter o goleiro, o dirigente afirmou ter tido conversas com o agente do jogador na semana passada, e que o processo de renovação com o jogador é lento. A gente teve uma conversa na semana passada com o agente dele e estamos aguardando. É um processo lento. Queremos manter o Maílson aqui, o esporte demonstrou todo o interesse, disse o dirigente, em entrevista ao Globo Esporte. O representante do goleiro, Fabrício Souza, também falou pela primeira vez sobre a negociação, a reportagem do Globo Esporte. Apesar de destacar a boa relação com a direção do esporte, o agente do jogador não descartou a possibilidade de transferência de Maílson para outro clube, revelando até que o esporte já recebeu proposta de um clube da Série A, por Maílson. Temos boa relação, a gente tem se falado e estamos tentando. Tem várias possibilidades. Renovação de contrato, tentar buscar algo bom para o clube e o atleta. Mas está bem amigável a conversa, iniciou o agente. Fizeram proposta financeira para comprar 50%, mas o esporte achou que era melhor segurar. Não chegou a andar realmente. Sempre recebe procuras, mas é uma coisa que tem que ser passada com tranquilidade, finalizou. A proposta para comprar 50% do passe do goleiro, ao qual o empresário se refere, foi feita pelo Coritiba, que disputa a primeira divisão do Brasileirão em 2022, entre os meses de fevereiro e março, segundo informações do Globo Esporte. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.